E aí queridos, seguinte Primeira pula é viado Primeira pula é viado Seguinte, estamos jogando aqui no modo solo Todo mundo no mesmo servidor, só que a gente vai jogar no mudinho, entendeu? Ah, mentira Vou até procurar o Drizzi aqui no avião Ah, o Drizzi está do meu lado, o Drizzi está do meu lado Você está do meu lado Drizzi Pode mentir Mas você sabe O Drizzi tem essa camiseta de onde está o Wally e esse Black Power Hover Ok, bora pular? Vai, agora Vixe, olha, tem uns caras vindo comigo aqui no meu lugar Fodeu Queria só ter a chance de trombar o Iona para dar um bocão nele Bom, vamos embora Começa o gameplay do mudinho, queridos Vai, já matei um Já matei um Como você tem que serra do bagulho? Fique aí no chão Fique aí no chão Já teve os First Blood já, viu Vou avisar aí Oh, beleza Beleza Já matei um atropelado Matou? Matei Não está aparecendo aqui no Thomas Gara Thomas Gara Morreu de queda Morreu de queda, falou ali para mim Preciso voltar aqui Onde é que fechou essa porra? Eita, eu caí mal Uau Te levo para o motel Ei, ei, ei Vem aqui que você vai ver Puta, eu tenho que muito lembrar de voltar aqui Velho, eu vou esquecer que eu me conheço Como é essa sua carinha de batata? Ai meu Deus, eu estou achando todos os itens que eu quero Eu não estou achando mochila, eu estou que nem o Lucas na última partida Nossa, foi desesperador Nossa, que agonia velho E morri sem mochila, morri sem achar mochila Olha Puta que pariu, eu não vou ter espaço para pegar munição Achei Você não sabe como está a missinha, eu mudei Depois eu caí, foi bom Depois você cai, você mudou? Sim, eu fiquei pegando roupa no chão É um lixo Eu sou inteligente Você acha que a gente vai dar mole para você, Drizzy? Seu lixo É um lixo Ué, eu passei por um item de cura, eu achei a mochila nível 3 E eu perdi o item de cura Os magens devem estar me xingando muito nos comentários Pô, Petit, você é burro Como é que você é burro? Falar que você é burro não é xingar, pô É só constatar uma verdade Que free Variedades? Tome essa porrada de graça Caralho Cadê? Estarei online e matou o rolo É, o rolo compressou Perdi, da hora, perdi o kit médico Foda-se, vou embora, caguei Eu só queria uma mochilita muito massa Muito massa Eu queria uma mochilita daquelas tesão Tesão, Pia Tesão, Pia Uma mochilita muy adorable Boa Achoo, uma mochilita adorable Eu estou num pico tão merda Desesperador, vamos embora Estou num pico tão bom que parece uma pica Opa, olha aí Estarei online e matou mais um Estarei online e matou mais um Estarei caiu junto com a civilização Estarei muito matadeiro O pau ta comendo aqui Hum Hum Como eu queria estar aí Vai deixar muito longe Onde eu estou, mano Eu já vai procurando um Little car aí, Felipe A peça não aguenta não Opa, se não estou level 3 Já Nossa, quem matou aí agora, queridos Hum Tô vendo que meus As porra dos itens tava tudo sumindo Tinha uma mina pegando todos os itens Cachorrenta Ela que pegou o medkit? É, ela pegou meus fogos e tudo, mano Dá uma rajada só na piranha Rosa, né Nossa, que susto do cão Que ela me deu Não, agora que eu vi que eu tô vindo quase na metade Da hora que eu fui atropelar o cara Tipo, eu esmaguei ele numa parede E eu perdi a metade da minha vida na parede Mano, eu entrei na casinha e eu estou escutando os passos na andar de cima Ploc, 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 ploc O personagem anda com uma porra de um bloco de cimento no pé, né Ah, mas foi bom, mano Não dava pra ouvir nada no sabor desse jogo Eu parei de me mexer e ela continuou se mexendo Nossa, encaixei uma rajada na cara da piranha Hum, encaixou nela? Encaixou nela? Encaixou nela? Só de você falar eu comecei a me coçar aqui Porra, a mina não tinha colete? Será? Ou eu simplesmente ignorei? Baixa o Miracog, mano É, em 30 segundos vai fechar? Sim, tem 30 segundos vai fechar Mas esse primeiro é bem lento, Castanha Se estiver fora, relaxa É, mas a PS eu não ultrapassa ele não Só de carro Deixa ele chegar em você, filho Abrei-se Pior que a falta, porque No solo é muito difícil você encontrar o adversário Se você pega o carro, você dá muita pala Mas Aí na vida a gente tem que, né? Tomar decisões Ó, Castanha, eu não queria fazer inveja pra você não Mas tem 3 carros no Roque, eu tô É, aqui tem um só, mas eu Aqui tem um só, mas eu tô sozinho Ih, Seren, qual é a localização aí? Ih... É D11 com um C3? Não Mas cês tão longe demais de mim Eu tô no L mano Eu tô no E e no M Eu tô no E e no M Tô vazando Aí, na moral Se eu morrer eu não vou ficar muito triste não Agora se eu morrer pra qualquer um de vocês eu vou ficar chateadíssimo Pô, eu vou ficar feliz de morrer pra qualquer um de vocês mano Mas dá aqui pra vocês ou que dá pra um filho da puta Eu não e você para de mentir Que eu duvido que cê vai aceitar o Thrashtalk de boa aqui Poxa, eu sou o cara mais de boa com Thrashtalk A não ser que venha do Pedro Não pode vir do Pedro Eu tenho coronha Cês sabem a diferença da coronha nesse jogo? Da... Da mirar... Cada uma tem a descrição ali Uma você anda mais rápido mirando E outra você tem mais forte jogo Tem menos que coia Desculpa se eu sou ignorante e não sei ler É puro Bom, lá vamos nós Colete nível 1, capacete nível 2 Sem mira O famoso tomei no cu Eu não sei porque eu fico pegando 300 balas mano O garçado tem que serão Pois é Tem uma parada que eu também faço Fico farmando munição Igual idiota Não uso porra nenhuma Tem um grande chance de morrer agora Muita, muita chance mesmo Tipo, nossa eu to desafiando muito a morte Eu até to pensando em me arriscar Porque eu to... Eu não vou conseguir Não vou conseguir ganhar com o equipamento que eu tenho Nossa, eu sobrevivi, eu sobrevivi Ah, é sério que eu to na área vermelha? Ai meu cu Caralho, entreguei a paçoca hardcore mate agora hein Nem pensei mano Ah, mesa indestrutível Que esburro, que esburro, patife né Que esburro Ó, ta rolando tiro aí Tá rolando tiro Tris, você ouviu? Uma rachada de tiro Eu ouvi, eu ouvi Tô pertinho de você pra comer seu cu A gente ta pertinho mesmo né Eu vou até sair fora daqui Porque vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai da merda É que esse jogo aqui eu vou matar na minha habilidade né mano Provavelmente você vai ta parado Ou eu vou passar na tua frente Ah lá Hummm Eles vão tirar em mim, fodeu É, meu jogo oficialmente ele não é skill não Ele é você pegar o idiota de costas Não, e agora com o bagulho de passo mais ainda né Ah, não acredito mano Castanhari já foi o primeiro Castanhari matou o Castanhari Com um tiro na cabeça, ok Correu com o Pikachu É o fim do Felipe pessoal O pior que eu descobri que ele tava atirando em mim Eu comecei a atirar nele Aí ele me... Ok, ele acertou ele Essa porra, essa porra dessa mira mano Apertei duas vezes baixando É uma merda esse sistema de video deles Ah, o Castanhari Você ta arriscando muito aqui Acho que eu vou embora, vou dormir Mas eu tenho que acordar muito cedo Ah, eu trabalho O que é Castanhari? Reunião amanhã de roteiro na... Boa Felipinho Dá um spoiler pra gente aí do piloto Ele é... Tem um capacete Macacão Ah, agora que eu entendi a piada Como se não é o estereo online ali ó Dá um esterinho Volta ali, volta ali Volta ali Volta ali, volta ali Volta aqui ó Matar aí... Pode matar esse otário onde eu tô Você nunca vai me achar Tá dentro de um banheiro Tá dentro de um banheiro, é muito liso Tá dentro de um banheiro, é muito liso Com certeza não é Mano, se eu derrubar um de vocês eu vou finalizar no pé de cabra Se prepare Ah, não tem como derrubar né? É só É só, não dá pra derrubar não Eu vou matar no pé de cabra Tem que ser full hit no pé de cabra né Tem que ser full hit no pé de cabra né Tem que ser full hit no pé de cabra né Vom Batifim, pega uma arma amelie aí Se a gente se encontrar a gente vai na arma amelie Vai dar tempo não filho Na hora que eu te ver eu já tô morto já E aí E aí Na moral Tá pra expectar? Porra, algum do cara se alimentar roubou minha arma Minha arma não é muito cara Não é expectar nesse modo aqui não Só pare Só quando é do time Puta, onde é esse pênis que tá pensando em fechar velho? Nossa, eu tô muito fudido velho Da onde tá dando desespero E aí Ai meu deus Não acho uma mira brother Uma Uma a mira Pode falar Eu passei por umas 6 a cog mano Peguei muita Tinha muita cog ali Que é a cog? É a mira 4 vezes É aquela coisa de 4x A gente vai ficar bem 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 Você me ouvir? Você me ouvir? Não Tô oficialmente me metendo louco Porque eu não tenho praticamente chance nenhuma de sobreviver Um momento Um momento Pô, a primeira que eu joguei lá Eu matei tanto nego mano Tipo, eu caí com tanto cara pra matar de boa Essa aqui eu não vi ninguém até agora Matei só aquele atropelado Eu matei dois Eu matei um só também Eu matei no hipfire velho Agora eu matei um Você ouviu o cheirinho né? Eu ouvi Eu ouvi Eu acho que é esse que tá te esperando aqui Eu acho que é esse que tá te esperando aqui Que se prepara pra Tipo assim, o lugar que vai fechar E começa a dropar mais itens, tá ligado? Não é direto rolando uma partida que eu não acho nada Aí chega no finalzinho Que o círculo começa a fechar Eu começa a lootar qualquer lugar bosta Aí tipo, tem muito loot Mano, não pode ser velho Não pode ser velho Não é possível Mas as duas pessoas Mas as duas pessoas Vais existe, então Eu tive uma parte de uma aqui Eu tínhamos a escolha Então eu vejo Eu vejo E, então eu vejo E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. O silêncio dos caras diz muito sobre essa partida. Só por curiosidade, algum de vocês está de bug? Não. Eu estou de praxe. Estou P2 mesmo. Não é possível, vai achar um supressor e não achar uma porra. Estário está de bug. Para ele não ter respondido, ele está de bug. Ah, eu acho que ele está. Quer dizer, se está... É uma opusão, né, mano? É, estáário faz mudinha. Estáário faz mudinha. Pô, responde, velho. Eu não estou de bug, filho. Não estou. Está mentindo ainda. Que filho da puta, Drizzy. Como pode, né, mano? Moluco, é muito bunda, velho. Onde é você? Joga valendo a vida, né, pô, do jogo? Você está de jip, você está de jip, Sterling? Não. Eu acho que o estário está de bug, está muito igualzinho o jeito que o estário dirige o cara que passou por mim aqui. Como é que foi de gerente? Está todo bobão. Fodeu. Você está de jip, Patinha? Não. Você está de jip. Não estou. Eu também vi o jip passando, filho. Passou o bug e depois o jip. Passou o bug, o Dassa e o jip aqui por mim. Não, o jip não. Desculpa, o jip eu não vi, não. Pode ser só o bug e o Dassa. Ele está colocado naquele mesmo lugar ainda, da vez que eu matei o cara. É um filho da puta. Que caramba? Eu não vi, filho. A hora que você ouviu o tiro, eu estava naquele lugar lá, mano, onde passaram os carros. Ah, é. Ainda estou no mesmo lugar que eu ouvi os tiros, sim. O filho da puta está parado, mano. Desgraçado, mano. Tem um desgraçado me circulando de carro, velho. Jip? Não, Dassa. Podia fechar para nós, hein, mano. Como assim, para nós? Eu não sei onde é que você está. Podia fechar para mim. O que você está, é muito cuzão, mano. Eu estou pensando aqui no bem dos amigos. Eu só quero matar vocês. Eu não quero matar vocês, não. Posso até perder. Quero só. Quero só sair com essa vitória moral aqui. Quero que eu nem lutei o idiota que eu matei lá para visitar alguma coisa. Mó burro. Não, eu só matei um cara no Red Game. Eu nem lembro se ele destruiu ou não o Mira, mas eu acho que... Creio que não. Vamos logo, guys. Acelera esse gás aí, mano. Pegou o peido? Pegou o peidinho da sua mãe. Na boca. Eu como sozinho. Porra, essa é boa, mano. Só dá um toquinho no de Mira e já fica em primeira pessoa. Eu ficava dando dois toques. Eita, porra. Ó, o cara morreu por choque. A gente está tudo perto, porque todo mundo escutou essa sequência de tiro de AK que rola. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Estéreo. O Pantinho ficou feliz. Eu estou, não. Eu estou puto. Eu estou puto. Você tem a intenção como eu estou puto? Eu estou meio safe aqui. Tem tiro nas minhas costas, velho. A direção que eu preciso ir, teve tiro nas minhas costas. Eita, porra. É assim, soma de dúvidas a partida mais tênis que eu joguei nesse jogo. Mano, eu só não quero morrer de costas, velho. É, eu também não. Puta, me frustra muito morrer de costas, velho. Se vocês me verem de costas, pelo menos fala uma, Drizzy. Vem aí. Rendido. Grita, né? Rendido. Pior que eu te vi, Drizzy. Ah, filha da puta. É você atrás da árvore? É você atrás da árvore? Sou, sou, sou. Então, pera aí, pera aí. Mata não, mata não, mata não. Eu vou correr. Eu vou sair. Eu vou sair contigo. Eu vou sair contigo. Estou errado. Não vem não. Pé ajuda. Pé ajuda. Vai, eu estou gravando aqui. Se eu vou ser banido. Se não se matar, vai ser banido. Eu estou em campo aberto, mano. Vai, vai para lá, mano. Vai para lá, sai fora. Vai para lá, vai para lá. Eu estou indo para a área safe aqui. Estou passando onde você estava. Não seja cuzão comigo. Eu já dormi na tua cama. Ah, fudeu. Acabou a munição. Ah, matei. Caralho, velho. Que maluco burro da porra. Quem matou quem? Quem matou quem aí? Você me matou. Quando você falou, acabou a minha bala, eu parei de atirar. Aí fiquei parado na sua frente e você me matou. Ah, o choque chegou. É, pode ficar. Não, 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 não. Não me dá da puta. Não me dá da puta. O tipo estava dentro de uma casa, mano. Que bichoso. Vai morrer para o choque, seu otário. O Diniz quer só me matar e vai morrer para o choque. O que é que é arrombado? Olha o Diniz ali. Ah, não, 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 não. Ele está com pouca vida. Mata ele. Dois tiros. Mas eu não estou com isso, sério. Por que você está acertando para o Diniz, seu filho da puta? Porque eu parei de te atirar e você continua me atirando. Ah, foda-se. Eu recarreguei a munição, arrombado. Ah, então está bom. Quando eu identifiquei que era meu amigão, eu falei, vou dar mais uma chance para ele. Ah, pega no meu pau, chora mais. Muito bem, Diniz. Eu tinha saído de tiro para caralho, vai tomar no cu. Não, você não me acertou nenhum tiro, não. Não, aqui saiu o sandinho. Não, não. Acertou nada. Jesus, essa porra não fecha em nenhum momento na gente, né? É brincadeira. Pô, perde logo aí, ô, você está roubado. É engraçado, estou procurando você. Ah, eu não estou vendo o Patif, mano. Eu sei que ele está errando muito tiro, ele é muito ruim. Ah, é o ser humano, não era o Patif, não. Te matou? Me matou. Eu te vi deitando. Eu fiquei olhando para cima. Não, não deitei, não. Você deitou, eu acho que deitou. Eu fiquei olhando para cima do morro. Não, não deitei, pô. Deitei morto agora. Ah, tá. Não é porque eu estava te vendo, eu vi você levando bala. Eu te vi por trás de uma pedra, eu estava na sua direita. Eu jurava que era você me tirando, mano. Se você tivesse falado que não era você me tirando, eu teria... Ah, e o filho da fuda, escondidinho, mano. Quando eu passo de costas, ele sai. Ainda virou tomando bala. Não, eu pensei que você tinha me visto. Eu pensei que você tinha parado lá da cabana. O Pati, finalização, eu não tenho amizade não, filho. Quando eu faço filho da fuda, eu tenho ele mesmo. Opa, matei mais um. Comigo, a gente tinha matado o Pati. Na próxima, eu fico com você, Adri. Matei mais um aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo lutear ele. Mano, eu preciso de uma mira, pelo amor de Deus, amigão. Uma mirinha. Mas o choque estava em cima de você, já. Tá, peguei uma mirinha. Puta, ela estava jogando tão bem sem mira. Quer ver que vai dar merda agora? Não vou até trocar pela laser, foda-se. Colete nível 2. Eu preciso de 5, 5, 6, 5, 6. Opa, área fechando. Ai, não tem energético nem porra nenhuma, esse arrombado. Não, vamos parar. Matei mais um. Matei mais um. Vou morrer pro choque. Você acredita que eu matei o... O porra todo e vou morrer pro choque. Poxa, mas tá pequenininho, mano. Nossa, me salvei de mais um choque na cagada. Tô vendo o cara. Tô vendo o cara. Tô vendo o cara. Ai, 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 na bunda não, filha da puta. Caralho, que arrombado, velho. Me matou de onde não faço ideia da onde. Mas foi boa. Fertidão da porra. Tá com seu like aí, mano, que foi nice. É nice. Um beijo, tchau.